A fábrica localizada em Lucas do Rio Verde, a 340 quilômetros da capital Mato Grossense, é a primeira do Brasil criada especificamente para produzir etanol a partir do milho. Aqui os investimentos chegaram a 115 milhões de dólares. A fábrica vai empregar diretamente 150 pessoas. E quando estiver em pleno funcionamento, vai produzir 210 milhões de litros de etanol por ano. Mais de 180 mil toneladas de produtos para alimentação animal e 6 mil toneladas de óleo de milho, além de gerar 60 mil megawatts de eletricidade. São 30 milhões de toneladas, das quais 25 milhões têm que sair do estado. Então ainda tem uma grande oportunidade de industrializar esse milho, que acaba tendo baixo valor agregado em função da dificuldade logística de transporte para os portos. Aí você pega esse produto de baixo valor agregado e transforma em uma variedade de produtos. Para tornar a produção de milho economicamente mais viável, a Embrapa pesquisa meios de produzir no país os insumos e as tecnologias necessárias para a produção do biocombustível. A empresa também estuda alternativas para que as usinas de etanol possam diversificar a produção. A gente tem que trabalhar o máximo possível para que a gente traga novas soluções para o uso do etanol, para que a cadeia se sustente e abra o leque de oportunidades, de opções, de novas moléculas. O presidente Michel Temer destacou a funcionalidade da nova indústria. É um orgulho visitar, veja bem, a primeira usina de etanol de milho construída em nosso país. Merece aplauso ou não merece a primeira usina? Por várias razões. Primeiro porque é a primeira a significar que muitas outras virão. E se vierem, estão compatíveis com o chamado Acordo de Paris que nós fizemos, porque o etanol, esses combustíveis não poluentes, eles estão de acordo com a preservação do meio ambiente. Mais cedo, também em Lucas do Rio Verde, o presidente Michel Temer acompanhou a abertura da colheita de algodão. Terra de clima seco e temperatura favorável para o cultivo da fibra, o Mato Grosso responde por 67% da produção nacional de algodão. É um grande gerador de emprego, um grande gerador de riquezas. Lógico que nós temos alguns gargalos, que o principal é a nossa logística, que é muito ruim. Há 16 anos, Gustavo produz algodão em Lucas do Rio Verde. Este ano, ele deve produzir 400 mil arrobas de algodão em pluma, gerando emprego para mais de 100 pessoas. O algodão exige muita mão de obra e a geração de emprego é importante nessa cultura. O Brasil é um dos cinco maiores produtores de algodão em pluma do mundo. Em Mato Grosso, são 400 produtores e mais de 20 mil trabalhadores diretos e indiretos, que na safra 2016, 2017, vão produzir quase um milhão de toneladas de pluma. Quase metade da produção é exportada. Os principais países compradores do algodão brasileiro são China, Indonésia e Coreia do Sul. Estamos conseguindo produtividades excepcionais. Pelo meu conhecimento de agricultor, nós estamos falando alguma coisa como 350, 360 arrobas por hectare. O que é uma coisa muito diferente de quando nós começamos, que colhia 150, 160 arrobas por hectare. O agronegócio e a agricultura é que garantiram o PIB. Quando nós falamos de 1%, nós estamos falando praticamente de 4%. Se falamos de 1% hoje, temos que somar os 3% negativos do ano passado. Então, se falamos de 1% hoje, temos que somar os 3% negativos do ano passado.